Oi, Batiste. Estou eu aqui, Luciana. Vamos, Marta, presidente aqui do Projeto ERE. Obrigada por ter me convidado. Agradeço muito que você conhece bem a gente. É um prazer estar com você e seus amigos, do pessoal da Ciência Bordeaux. E também queria mandar um beijinho para a Alice Jürgens Rios, que é uma amiga minha pessoal, uma pessoa que eu gosto muito da minha vida pessoal. Bom, eu estou aqui para falar dessa escola. O Projeto ERE é uma ONG. E nós estamos completando esse ano 20 anos num lugar inóspito no Rio de Janeiro, uma parte da Maré, o Complexo da Maré. É um complexo de favelas que tem oito bairros aqui dentro. É muito grande. Nós estamos numa parte até relativamente calma. Mas mesmo assim é bastante complicado. Eu vou tentar aqui responder então as perguntas, tá? Bom, a ONG, nós... Vou pegar uma colinha aqui, que esse aqui é o texto do nosso livro de 20 anos. Ele está no forno. Então, eu fiz aqui minha folha de apresentação. Vou dar uma lidinha aqui para não esquecer, tá? O ERE, nós somos uma escola modelo da pedagogia ERE Mello, que é a pedagogia que foi desenvolvida desde as ruas do Rio de Janeiro, pelo Ivone Bezerra de Mello, com crianças de rua. Lá ela veio desenvolvendo, mas ela ainda não tinha uma ordem prática disso. Ela durou muito ainda assim nas ruas, uma espécie de ideal, de uma forma até amadora. Quando nós nos conhecemos, e aqui há 20 anos atrás, nós nos conhecemos há 20 anos atrás, começamos então a encarar que aqui seria a escola modelo, seria o laboratório onde ela iria aplicar a pedagogia dela. Naquela ocasião, não tinha nem nome, nós estávamos começando tudo. Eu vim me capacitando, porque eu acredito que quando a gente é voluntário, a gente tem que ser profissional, não pode ser amador. E a escola então foi desenvolvendo, nós fomos contratando professores, capacitando esses professores todos. É muito importante capacitar a equipe. É uma equipe local, basicamente, de pessoas aqui. E posso dizer que é uma perna. São pessoas que realmente têm respondido muito. Bom, falando da escola, nós então temos uma educação especial que é voltada para crianças com traumas de violência. A gente parte do princípio, que a inteligência da criança está intacta. Basta a gente, um jeito e também uma especificação técnica, científica, sim, de desenvolvimento do cérebro, de retenção de memória, que é feita através de momentos sistemáticos, que se repetem na parte da manhã, com 200 crianças, e se, à tarde, a mesma coisa com outras 200 crianças. Porque o Herê não é nosso ensino aqui, não dá diploma, a gente não é afiliado ao Brasil, ao MEC, que é o Ministério... Ministério de Educação e Cultura. Então, nós somos assistência social, na verdade, essas crianças estudam em uma escola, no nosso município, e aqui elas têm uma educação especial, ligada realmente para o aprendizado delas, e também para o futuro, para o engajamento delas na sociedade. Então, nós damos alimentação... Deixa eu botar aqui uma... Alimentação... Bolsa de estudos, que nós temos esse ano, nós contamos com 60 e poucas crianças estudando escola particular. Música, que nós temos uma camerata muito bonita, que já está no terceiro ano, do projeto Música no Museu, aqui no Rio de Janeiro. Temos uma capoeira, que é muito importante, porque na parte do maculelê, as crianças têm uma firmeza melhor nas mãos, na questão do direito e esquerdo, isso ajuda muito. Temos um futebol invicto, não perdemos nenhum até hoje. Informática, biblioteca, e temos também um programa do menor aprendiz, que a criança, então, com aulas teóricas do SENAC, e nos hotéis otômines, fazem lá estágio. No ERE, nós temos realmente, assim, poucas estatísticas, um baixo índice de gravidez precoce, e de paternidade irresponsável, e também evasão escolar. Nós temos um sistema de assistência social muito forte, todas as crianças são cadastradas com foto, e nós estamos sempre, se a criança está fora da escola, se tem algum problema na família dela, a gente realmente resolve. Deixa eu ver aqui as outras perguntas, já falei muito do ERE. Bom, a educação nas favelas é um problema grave, como eu acho que a educação é grave em muitos outros lugares aqui no meu país. Mas aqui tem um agravante da violência. Tem dias que vem uns anúncios, assim, de fora, fecha a escola, fecha a escola, está tendo tiroteio, então, é muito complicado para essas crianças, porque não tem ritmo. Um dia está aqui, daqui a pouco ninguém pode vir. Mas a gente é um bastião, nós estamos aqui o tempo todo, com a equipe firme. Como é que nós conseguimos conquistar? Simplesmente com boas intenções, e também como nós não somos ligados ao MEC, então, a gente pode ter um ensino, no nosso jeito, com a nossa pedagogia, ao Eremelo, isso funciona muito, isso dá muito crédito, e a gente realmente está aqui por ideal, a gente não está aqui por nenhum problema político, nem pessoal, nem nada, a gente está aqui porque quer. E as pessoas sabem disso e sentem isso, pelo nosso jeito de tratar, inclusive a equipe. Bom, os principais obstáculos que a gente enfrenta, além desses que eu falei, da segurança, da violência, e da falta de qualidade de ensino do país, tem também a negligência das gestões públicas. Então, os problemas aqui de saúde e de engajamento social são difíceis. A Ivone, que é a fundadora e a coordenadora pedagógica do ERE, a Ivone Bezerra de Mello, ela luta muito por essa parte. Bom, nosso relacionamento com as instituições públicas e com a polícia é extremamente formal, é na hora que precisa. A gente não tem, assim, muita aproximação, não estamos muito ligados a ele, mas na hora que precisa, seriamente, do jeito que tem que ser, a gente participa. Bom, as grandes medidas educacionais, que poderiam ser... As medidas, é o que a gente tem feito, quer dizer, nós não temos uma ingerência na nossa cidade, nem no nosso país, assim, direta. Então, é a nossa resistência. E na mídia? A gente está sempre mostrando na mídia o que nós conseguimos. Ele escreveu uma coisa aqui, que eu acho importante, que eu considero o projeto ERE, um espelho para as fracas políticas públicas do meu país e cidade. Aqui é um bom exemplo, porque, como já disse, a gente não está ligado a nenhuma questão partidária, política, nem nada. A gente está fazendo porque quer e faz bem feito. E com muito amor. Tem que ter muita graciosidade. Essas crianças já têm uma vida muito difícil. Tudo é muito feio, muito violento, muito lucro. Então, aqui é um lugar de paz, é um lugar de alegria. A gente escuta o problema, mas a gente não é piegas em relação a isso. A gente está atrás de soluções e bem-estar para todos. O futuro das expectativas dessas crianças, as que passaram pelo ERE, eu acho que eu tenho 80% de sucesso que nós temos aqui. Mesmo que não seja uma criança brilhante, ela vai se tornar um bom cidadão. De alguma forma, ela vai ser um cidadão que participa com o que pode. Eu acredito muito que quem passa por aqui leva esse legado, leva o... Eu gosto de... No livro que nós estamos fazendo, o nome do livro vai ser A Bela Chance, porque realmente aqui é uma chance que quem aproveita é bom, para quem aproveita e para a gente também é muito bom. Então, o futuro é incerto, ainda mais com as condições deles, mas eu acredito que o pouquinho que a gente dá aqui, ou muito para quem, dependendo de como aproveita, vai ser bom para o futuro. Não vão esquecer. Eu vejo isso, porque... Está perguntando aqui também como é que as pessoas reagem, né? É muito bom. Volta e meia vem uma mãe, vem um pai ou o responsável ou a própria criança e dizer como isso aqui é importante, como que mudou o relacionamento das famílias depois de passar por aqui a criança. Eu queria também aproveitar e dizer que a França... assim, a gente adora a França, porque desde que eu cheguei no ERE, que tem uma relação de parceria muito próxima, no momento, agora, atualmente, nós estamos com uma parceria muito bonita, que é uma oficina de fotografia, com a Fundação Air France, que foi uma conquista para o ERE, já é a segunda vez que a Fundação Air France nos ajuda. E, no momento, também, estamos com... Essa da França chama-se Voici, eu sou o ERE. E nós agora acabamos também de assinar um contrato com a Pimaco Bic, que também nos orgulha muito, nós estamos muito felizes. Então, para o ERE, desde as voluntárias, desde o início do ERE, até antes de eu chegar aqui, porque eu cheguei aqui, o ERE tinha só oito meses, nós temos, assim, um carinho enorme e vivo lá, France. Beijinhos. Agora, eu vou mostrar um pouquinho de uma sala de aula. Está um silêncio que eu pedi para ficarem quietos. Vamos lá, France. Pode, eu vou. Danieli. Não, do outro lado. Aqui? Tá. Não sei. Oi, gente. Cheguei com a senhora Danieli. Então, aqui, olha, só um pouquinho, sim. Essa é uma sala do professor Danieli. Aqui é um lugar de estudo. É bastante estudo. Obrigada, viu, gente? Boa, boa, boa. Dá um beijinho para o Batista. Meu amigo Batista. Batista é o nome dele, deixa escrever. Manda um beijinho para o Batista. Um beijo grande, viu? Tudo de bom para vocês. No mesmo. É. É.